Música Continuar fazendo pagamento dos anos de programa do Fortaleza da Jardim Fazer uma mobilização nacional, regional das listas, quem é que está participando de cada lista, de cada coletivo Porque a gente está fazendo um grande eficiente O carnaval chegando e o grito chegando também Música Hoje a gente vai começar com os projetos da Sepulofó, que encerram agora dia 15 É quarta-feira, então temos alguns projetos Então eu vou dar uma orientada em uma galera que está fazendo projetos O pessoal ali da emissora, da mídia Hoje eu parto para os projetos do BNDES Fazer projetos esta feira A gente está no planejamento aqui das coisas da UNI Pensando em calendário para imensões, para vivências Muita coisa pela frente Música Música No segundo ano passado a gente teve a nossa primeira pós-TV Sobre o Mova-se Que foi muito bacana A galera curtiu Tivemos um pico de 27 pessoas ao pico Música Um gás fazendo uma raça aí para conseguir estruturar agora O que vai ser o nosso compacto cine O grito rock E o nosso grito.doc Nós estamos fazendo o roteiro do que vai ser o grito.doc aqui em Fortaleza E a gente está felizão no pico, na raça E vai ser massa o grito rock também O entendimento de que a comunicação Ela também passa a ser um simulacro dentro da rede Então sendo simulacro significa que A gente está peitando uma disputa do real Assim, da nossa versão Do modelo do que já existe, né Então a gente tinha já o simulacro do banco Na universidade e do partido E agora a gente passa a ter também o simulacro da emissora Hoje a gente divide o mídia fora do eixo em quatro núcleos principais Que é o trending Que é toda a parte de mobilização virtual De redes sociais e tudo mais O info, né Que é a nossa parte Que é a redação Mas que ganha um novo sentido À medida que começa a pautar também Estética jornalística E produção de conteúdo Que tem a ver com Não só com a produção dentro do circuito Mas que reflete a produção jornalística do Brasil mesmo A teca Que é essa parte de tecnologia mesmo E aí a gente tem um gancho também Pro lado do software livre E... Como falei? E a ponta, né Que é de fato Essa comunicação Com... A ponta As pontas da rede, né Que é chegar nos coletivos É fazer o acompanhamento O que é a ponta? O que é o que é? O que é o que é? Tchau!